Olá pessoal, aqui é o Elson Azevedo e hoje a gente tem mais um episódio do MenteZen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Marinha? Tudo bem. E hoje nós estamos aqui com o doutor Yuri Bittar. Tudo bem, Yuri? Designer, fotógrafo, historiador, doutor pelo Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde, com a tese A Fotografia Contemplativa no Laboratório do Olhar, Imagem, Experiência e Memória. Vixe, Marinha, eu estou tendo que ler o que é a coisa. O assunto vai ser profundo hoje. E mestre em Ensino em Ciência na Universidade Federal de São Paulo, graduado em Desenho Industrial no Mackenzie, História na USP, com fotógrafo, teve suas fotos publicadas em diversas revistas e jornais, teve três exposições individuais e diversas exposições coletivas, pesquisa e desenvolve a fotografia contemplativa, e é um dos pioneiros desse tipo de fotografia, autor de diversos artigos sobre o tema, instrutor de Mindfulness, certificado e coordenador do Laboratório de Humanidades da Unifesp. Uau! Não, tive que abrir minha cola aqui. É, muita coisa. Normalmente eu falo de cabeça, mas não... É, muita coisa. Uau, Yuri. Bom, eu não acredito muito em currículos, né, mas sempre pedem, a gente manda, mas eu acho que não é importante, assim. Pior que é engraçado isso, né, que os caras mais feras falam isso, né? Verdade, né? Não, porque eu acho que... São os caras que não precisam de currículo, que falam isso. Não, mas é por isso, porque se você não gosta de uma pessoa, pouco importa o currículo dela. Se você chegar e não está dela, não for uma pessoa legal, pouco importa. Dá até mais raiva, porque ela tem muito currículo, que saca. É, que é verdade. Perfeito, né, pra quem tá na humanidade, você não podia ter outra fala, né, Yuri? É, eu acho que se a gente pudesse mandar assim, eu sou um cara legal, confia, é mais legal. Mas também a pessoa tem que conhecer pra saber, né? Cara, então, peraí, vamos fazer, vamos dividir as coisas aqui. Você gosta de futebol, Yuri? Não. Não, não, não. Não é torcedor? Eu gosto, mas não tô ligado, não tô ligado. Mas que time você torce, então? Ixi, não, encerrou. Começou a conversa. Então, pessoal, chegamos ao final. Como é que eu não... É o Corintiano Pode, é o nosso parceiro? Isso. Corintiano Pode. Tem um podcast parceiro que é o Corintiano Pode. Então, eu já vou ficar aqui pro próximo. É, já fica pro próximo. Ai, ai. Não, não. Vou mudar de assunto. Não, tô perdendo o fio da meada aqui, velho. É, vamos mudar de assunto. Mas, cara, eu fiquei impressionado, assim, com a sua trajetória, assim. E aí, vamos começar por aí. Me conta essa trajetória do design e pra história e pra humanidades em saúde. Vou contar bem em resumo, né? Porque eu já não sou tão novo, já em anos, já são muitas histórias. É, porque eu acho até começando com isso, porque óbvio que a gente tem uma ideia do que a gente quer falar, do que você trabalha, mas também a história da gente é muito... Tem muito a ver com o tema, né? Que a gente se especializa. É. Não, eu acho que assim, eu sempre tive muitos interesses. Uhum. Em hobbies, em artes, etc. Sempre quis fazer um monte de coisa. Então, muitas vezes eu mudei a trajetória, porque uma dessas coisas foi dando mais certo. Então, sempre quis ser historiador, desde pequeno, mas também gostava muito de desenhar. Uhum. Né? Comecei desenhando carros. Quando eu era adolescente, eu ficava desenhando carros o dia inteiro. O dia inteiro. Sério? Eu comprava, arranjava. Minha mãe tinha que arranjar papel pra mim. Esse refugio de escritório, que comprar não dava, assim. Porque era muito papel. Eu desenhava muito. E... Então, comecei a ter essa vontade de ser designer ou arquiteto, né? E cheguei a prestar arquitetura na FAO, assim. Não passei por muito pouco. E aí, no meio do ano, eu entrei em desenho industrial numa 15. Uhum. Né? Depois de um ano e meio de cursinho. E eu tava muito na dúvida entre desenho industrial e arquitetura. Então, bom, como eu passei em desenho industrial... Vamos lá. Tô falando isso de quase 30 anos atrás. O Mackenzie era uma universidade barata e boa. Uhum. Então, você ficava na dúvida entre o Mackenzie e o USP nos anos 90. Hoje em dia, eu não sei se é assim, porque... Hoje talvez seja só boa. Não sei. Não sei. É. É. Não, e é caro, né? E é mais caro. É, então. Não é mais barato e boa. É só boa. E tinha um nome muito forte de desenho industrial, né? Vamos lá que nos anos 90, você tinha muito poucas universidades, né? Uhum. Então, desenho industrial eram três ou quatro. Uhum. Universidades particulares e nenhuma pública. Uhum. Hoje tem desenho industrial na USP. Design, eu acho que chama lá. Não sei. Mas aí, eu fui fazer desenho industrial no Mackenzie e muito novo, mas assim, gostei. Foi um curso perfeito pra mim. Eu gostava de todas as disciplinas. Fiz a faculdade gostando muito, assim, né? E me especializei em... Porque no meio do curso, você escolhe projeto de produto e programação visual. Quer dizer, designer de coisas e designer gráfico. Certo. Daí, eu escolhi o designer de coisas. Escolhi ser... Fazer design de produto, né? E... Mas terminei e não arrumava emprego disso. Uhum. Eu tava numa empresa grande, como vendedor. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na parte de tecnologia dessa empresa. E se oferecer e me transformar num web designer. Certo. E aí foi o primeiro emprego legal que eu tive. Então, foi legal que eu fiquei seis meses estudando por conta da empresa. Fazendo cursos de web design, de HTML, de Flash, de Dreamweaver, de Photoshop e tal, né? Dreamweaver, aí você me perdeu já. É. Dreamweaver é um programa que você usa pra escrever código de página. Pra fazer um site. Tá. Na invés de você escrever o código na mão, você faz como se fosse um Word. Ele transforma aquilo em uma página, em códigos. Uhum. O Wordpress. É. Só que o Dreamweaver é um programa profissional, né? Então, você faz o que você quer. Né? Ah, então o meu web designer que fez com o Wordpress... É mais simples. Ele sacaneou. Ele é malo. Não. Ele é fraquinho. O Wordpress, ele tem as coisas pré-prontas, né? Uhum. Diego, eu vou olhar seu website aí, hein? Se for o Wordpress... Mas hoje em dia não se usa mais muito isso também. Não? Não. Porque você tem sistemas como o Jumla. Quem? É um sistema que você quer código aberto, que você instala e você consegue fazer um site grande, com banco de dados, sem ser programador. Ah, é? Muitos sites que você quer... Peraí, deixa eu notar. Qual que é? Jumla. J-O-O-M-L-A. Jumla. J-O-O-N-L-A. M-M. M-L-A. Então, eu comecei a trabalhar como web designer, designer gráfico também, fazer cartaz, banner. Trabalhei muito com isso. E eu queria fazer mestrado na época. Talvez história do desenho industrial, por exemplo. Mas o mestrado no Mackenzie era caro. E mestrado em universidade particular, a maioria tem pouco impacto também, né? Tirando talvez a PUC e alguns cursos específicos e algumas universidades particulares. Então, eu queria fazer mestrado na USP. Não conhecia a USP, não sabia nem como chegar, né? Tinha um currículozinho, só uma graduação, uma universidade particular. Então, me inscrevi na Fulvest. Falei, vou me inscrever em história. Quem sabe eu entro. Aí lá, fazendo história, eu vou conhecer os professores. Certo. De repente, eu nem termino, eu passo para o mestrado. E prestei, passei penúltimo. História, né? Porque são 240 vagas. Eu fui 2, 3, 9 naquele ano. Os últimos serão os primeiros. É, às vezes sim. É, ué. E aí, eu comecei a fazer história bem de boa, assim. Tanto que eu me formei, mas demorei 7 anos. Tá. Pegava o mínimo de disciplinas todo semestre. Ia lá uma ou duas... Para caber com a vida, né? É, porque nisso eu já trabalhava, já estava casado. Casei ainda no meio da primeira faculdade. Então, assim, era caro, né? Mesmo a faculdade sendo pública, você gasta para ir. Para comer, para comprar xerocos, para comprar de mim, caderno. Então, para pagar o cara que vai fazer o seu trabalho. É, também. Hoje nem precisa, né? Tem o chat de EPT. Pois é, pois é. Mas eu fiz os meus trabalhos todos, sabia? Porque eu gosto, né? Eu sempre fiz faculdade. Eu também. Alguém esteja... Não, eu acho que se tivesse disciplinas que eu achasse que não tinha nada a ver com o curso, que só estava me atrapalhando, eu não digo que eu não seria capaz. Não, eu não paguei ninguém nunca e sempre fiz os meus trabalhos. Mas eu admito que muitas da minha fonte de estudos, e eu acho que isso deve valer para alunos de muitas universidades, não era o livro-texto, era o Priscilão. O Priscilão era o xerocos de anotações de uma aluna de uns cinco anos anterior. E aí o Priscilão era o livro-texto oficial. Ah, mas é uma referência à fonte bibliográfica, né? Mas daí eu fui fazer faculdade de História à noite, enquanto trabalhava de designer em vários empregos. E até que eu entrei na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, como servidor. Eu nunca vou esquecer, porque foi o primeiro concurso que teve em muitos anos. Ficou uns dez anos de ter concurso nas universidades federais. Então você entrou em 2002, 2003. 2004. 2004, que é um concurso que na psiquiatria entrou também. Entraram vários psiquiatras que são super importantes na minha... Exato. Na minha formação, na minha história. Mas eu entrei como servidor técnico-administrativo, né? Nível médio. Fui trabalhar no balcão do pronto-socorro. Tá. Ali, escola de vida também, né? Poucos dias trabalhando, o bombeiro do resgate me deu um saco, um pedaço de osso do paciente que tinha da entrada para me entregar para o médico. Aham. Mas foi legal. Nunca escolheria trabalhar num hospital, vontade própria, mas a experiência de vida foi enorme. Fiquei dois anos trabalhando. Você imagina você lá, né? Dá uma boa fotografia, né? Nossa senhora. Ou um desenho. E aí, então, eu fiquei dois anos nessa parte mais de balcões do hospital, né? Trabalhando, atendendo pacientes. Uhum. E com aquela vontade. Poxa, eu tô trabalhando numa universidade. Eu gosto de estudar. Uhum. Não quero estudar mais. Tô numa universidade. Só que eu tava num setor que você só podia sair do seu setor uma hora no almoço. Isso. É, é um setor crítico, né? Se passasse um minuto, eu ia levar esse porro dos meus colegas. Porque pra outro almoçar, eu tinha que voltar do almoço. Exato. Não é maldade, mas é que é um setor... Não é de tudo ruim, né? Esses setores têm uma vantagem. Deu a sua hora, você fecha o seu guichê, vai pra casa, não leva nada. Uhum. Né? Sim. Você não tem trabalho pra amanhã. Sim. Entende os pacientes do dia, fecha o guichê e vai pra casa. Mas depois de dois anos, eu acabei sendo convidado a trabalhar na pró-reitoria de graduação. Uhum. Que é já um setor mais cabeça no sentido administrativo. Uhum. Que não tem um horário tão rígido. Uhum. Etc. E isso aí como web designer. Uhum. Aí voltei a ser web designer. Porque eu fiquei dois anos trabalhando só por conta própria, né? Fora do horário de serviço. E aí como designer, trabalhando ali na Prograde, pude conhecer muito bem a universidade. Participando, tava no TI da Prograde, né? Então participava como técnico, mas de todas as reuniões, sabia tudo que tava acontecendo. Bem na época da expansão da Unifesp, inclusive. E aí, como eu tinha um horário mais flexível, eu podia participar de alguma coisa. E eu fui procurar na universidade, uma coisa que eu achei que dava pra mim participar, era que eu vi uns anúncios na intranet da Unifesp, eu acho que eu vi isso, na época, de um negócio chamado Laboratório de Humanidades, que era um grupo que se reunia pra discutir obras literárias. Como se fosse um clube do livro, mas não é um clube do livro. Tá? Pra explicar do nada ajuda, mas é diferente. Cheguei lá, encontrei o professor, o professor Dante Galean, e um outro professor, Rafael Ruiz, que eu conhecia da USP, que deu aula pra mim na USP, que isso eu tava falando em 2007, eu dei aula pra mim na USP em 2001. E ele fazia isso lá, e eu não participei lá. Então, quando eu entrei, eu olhei pra ele e falei, nossa, você aqui, ele... E você aqui, né? E aí eu fui participar como aluno. O que você tá fazendo aqui? Não, eu tô lá no pronto-socorro pegando osso. Exato, exato, exato. Carregando saco de osso. Vou tentar mudar do osso pro livro, né? E aí, então, eu fiquei participando como aluno, depois eles me convidaram pra fazer pesquisa sobre esse grupo, que tava se solidificando, porque o Laboratório do Milagres começou muito espontâneo. Que foi o seu mestrado. É. Eles começaram muito espontâneos, porque ele fez essa experiência com discutir obras literárias com os alunos de medicina, esse professor Dante Galean, lá pra 2000, 2001, 2002, ele fez isso com os alunos de medicina, que um dia, se não me engano, 2003, eu falei, professor, vamos continuar. Não, mas a disciplina acabou. Ah, a gente se encontra lá do almoço. E ele começou a fazer isso com eles, não tinha nome. Quando eu entrei em 2007, ainda já tinha esse nome, Laboratório de Humanidades, que foi uma brincadeira, porque os alunos muitas vezes não podiam ir, porque tinham laboratórios. Aí um dia ele falou, então aqui vai ser um laboratório também, que aí vocês podem ter desculpa pra vir. Você sabe, lá no Unifest, um monte de coisa é laboratório, né? Isso é essa. Não sei porque são mesmo, laboratórios, onde se faz experimentos científicos, e tem coisas que são, às vezes, salas de aula, mas que chamam de laboratório, porque também tá fazendo experimentos de alguma maneira, né? E porque meio que virou o padrão de um grupo na Unifest para um laboratório. Isso. E aí, então em 2007 eu comecei a participar, como participante, mas eles me convidaram pra fazer mestrado, porque eu falei que queria fazer mestrado, e eu falei de umas ideias que eu tinha, diferentes, eu falei, até é legal, mas você não quer fazer sobre esse grupo aqui que eu tô pesquisando. Pra quem não sabe, a vida acadêmica é assim, né? Pode ser que um professor te ofereça um projeto, porque é do interesse dele, que ele precisa que seja feito uma pesquisa. Então, não é egoísmo, é porque ele consegue somar as forças. E fora que no mestrado, você tá aprendendo tecnicamente, né, o que que significa fazer alguma coisa científica, né? Geralmente o professor sabe mais o que pesquisa vai bem, vai... Não, e mesmo nos objetivos do mestrado, né, um dos principais objetivos é o cara, o aluno, adquirir habilidades pra realização de pesquisa científica, né? Sim. Pra além do tema, pra que ele se familiarize a utilizar as ferramentas científicas. É, é porque a gente vai aprendendo que, assim, você pode ter uma ideia de um tema ótimo, mas tem muito mais coisas envolvidas. É, exato. Você pode, você consegue fazer essa pesquisa? Você é a pessoa certa? Uhum. Você vai ter a motivação, os meios, as condições? Porque, às vezes, tem uma pesquisa que parece menos genial, mas tem um caminho mais bem formado pra ela. Exato. Não é que certo ou errado, né, que tem que ser uma ou outra. Às vezes, vale a pena você insistir em um tema mais difícil, às vezes, não. Não sei, muito... Acho que esse é o grande papel, né, do orientador, principalmente no mestrado, que é trazer esse limite, né, porque você chega com muita vontade, né, então, já que vou fazer isso, que é a síndrome do Jacques, né, vou fazer aquilo, já que tô vendo aquilo, vou fazer o outro. E aí, o orientador é aquele que fala menos, né, menos, pra você conseguir, de fato, fazer, né. Não, eu tava pensando aqui, até, várias coisas tem me ocorrido aqui na sua história, e até... Mais uma coisa que eu queria apontar, assim, aquela hora que você foi pra USP, não, não conheço nada, não sei o que, deixa eu... Aí, foi a história, não conheço ninguém, que ali, não vou dizer que foi o erro, porque você tá super bem sucedido, né, mas é que você não sabia como é que funciona a universidade, né. Qualquer orientador tá doido pra um escravo. Então, se você abordasse alguém e efetivamente trabalhasse pra burra ali, você ia ser super bem sucedido. Mas as coisas acabaram... Inclusive, se tiver alguém querendo ser escravizado, só entrar em contato, pra ser aluno de... Mas que também não adianta ser aluno e ficar lá só tranquilinho, né, não entregar as coisas que você... É, é, mestrado, doutorado, é muito trabalho, né, e realmente é a mão de obra voluntária que as universidades têm, né, digamos assim, apesar de muitos terem bolsa, né. É. Então, mas assim... Mas bolsa de mestrado e doutorado pra... Em São Paulo, assim, é difícil, né. É, porque você paga o aluguel, né, talvez. Eu sei que teve um aumento, eu não sei quanto tá agora, mas eu sei que é mais ou menos é o aluguel, se você ver de fora, né. Então, se você mora aqui em São Paulo, então, se você mora na cidade onde você vai fazer o estudo e você tem a bolsa, então você consegue ter um dinheirinho pra alguma coisa, né. Lembrando que em tese não é um salário, é um dinheiro pra pesquisa, né. Não é pra você comer ou morar, é um dinheiro pra pesquisa, né. É muito diferente. Tudo bem que pra pesquisar você precisa comer e morar, né. Morto você não... Não, mas aí no final a USP... Não, mas tá aí uma boa solução pra bolsa de mestrado dar certo. Você mora na rua, não precisa gastar com aluguel. Ah, se a pesquisa for sobre moradores de rua, de repente é uma imersão, né. Não, mas aí eu tava enrolando na USP, né, sem pressa de terminar. E aí, quando o professor Dante me chamou pra fazer mestrado, aí eu fui lá e terminei. É, precisava. Teve um semestre que eu arrepiei lá, terminei. Não fiz a licenção. Aí tem a pessoa, não, eu não sabia que você era tão inteligente assim, né, pai. Que surpresa. Porque na USP, gente, quando você faz faculdade, é a segunda faculdade por gosto, então eu tava numa disciplina, eu não tava gostando daquele professor, daquele tema, eu largava. E me matriculava no outro semestre, quanto professor. Então eu me matriculei, acho que em três vezes. Você foi muito seletivo, né. E tá certo, na verdade. Sim, sim. É um luxo que você podia se dar. E eu peguei uma época de transição na USP, história, entre alguns professores clássicos, lendários, uns ótimos e uns péssimos. E os novos. Às vezes eu me matriculava com aquele dinossauro. Fale alguns nomes aí, que eu não vou conhecer, mas eu quero polêmica. Não, não, eu não gosto de falar nomes, mas tive... Polêmica! Teve uma professora, por exemplo... Não, fala os professores, só os nomes dos professores lendários, não precisa dizer se é bom ou ruim, não. É, mas rapidamente um exemplo ruim. Tem uma professora que a minha mãe falou, ó, se tiver essa professora lá ainda, não faz com ela. Sua mãe que é... Que fez história também na USP, como eu. Ela se formou em... Quando eu... Não sei, uns 15 anos antes de mim. Mais ou menos. Então, ela... Então, tinha alguns professores ainda que tiveram, que ela teve aula. E ela falou, ó, só essa professora. Se ela estiver lá, não se matricula com ela. Eu fui lá, fiz o quê? Me matriculei com ela. Ah, do contra, né? E largou o curso. Eu fiz umas quatro aulas, porque ela era muito ignorante com os alunos. Entendi. Abusiva mesmo. Era famosa por isso. Mas, eu por exemplo... Você queria ver com seus próprios olhos. É, mas eu tive, por exemplo, a última aula com um professor chamado Istvan Janksu, que era um historiador. É um nome engraçado porque ele era de origem húngara, eu acho. Istvan Janksu. E ele foi uma lenda, um dos grandes historiadores brasileiros, já era bem de idade, e dava uma aula incrível. Imagina aquele velhinho engraçado, simpático, que conta uns causos, né, Davi Cora? Cara, isso que eu adoro. Mas, geniais. Ele contou, por exemplo, uma vez um causo que ele trabalhava numa empresária. Estamos falando de 1900 e pouca coisa. Isso, na época em que os aviões caíam com a relativa frequência, inclusive. Na época em que as pistas de avião eram de terra. E ele disse que ele trabalhou como comissária de borda. E ele disse que uma vez eles foram pra uma cidade da Amazônia, não lembro qual, que era pequena. E quando eles estavam no aeroporto, uma pessoa passou mal na cidade. E eles, como comissária de borda, tinham treinamento, comeram socorros e deram uma ajuda pra pessoa. Mas, por acaso, salvaram a vida da pessoa, ou pareceu que salvaram. Uma coisa assim. Talvez não ia nem morrer. É, mas... Mas foram lá. Deram uma atenção especializada e uma coisa legal ali. Ele disse que... E era um voo, tipo, quinzenal, não sei, a cada duas semanas. Uma vez por mês eles pousavam lá. Então, a primeira vez que eles pousavam, eles vindo de Averna e já viram que tinha uma fila no aeroporto de pessoas pra eles atenderem. Eles pousaram e tinha uma fila de pessoas pra eles atenderem. Enorme, assim, né? Porque é um lugar que provavelmente nunca teve um médico, né? Eu tô falando de muitas décadas atrás. Olha só. Ele contava essas histórias pra falar de história do Brasil, né? Mas sempre tinha alguma coisa a ver. Eu tive aula com pessoas bem legais, uma experiência de vida bem interessante, né? Fiquei de 2001 a 2007, estudando lá na USP, né? Mas não conheci ninguém lá pra me orientar. Até porque a vida tava muito corrida, eu trabalhava, o dinheiro não era pouco. Tava bem apertado, assim. Mas aí eu fui fazer esse... Sua esposa não queria te matar, não? Puta, não, não, mas... A segunda faculdade... Não, mas sempre que eu falo que vou fazer mais alguma coisa nova de estudar, ela fala não, você não vai parar nunca. É. Eu tenho 46 anos, nunca parei de estudar, né? O mais próximo que eu cheguei disso foi falar pra minha esposa, olha, Grátia, eu vou estudar baixo, contrabaixo elétrico. Que é algumas horinhas só na minha semana. Eu quis me matar, imagina. Eu já tô aqui contrabaixo, tô aqui em banda, eu tenho ainda. Não consigo tirar o mundo das músicas, mas... Tá se recuperando de ser corintiano, então. É, mas não consigo acompanhar a banda mais, mas eu toco uma ou duas músicas ainda. Mas cheguei a tocar em banda, tudo mais, com 17 anos. E aí, outra coisa que eu quis ser também foi músico, mas essa eu desisti rápido. Eu tenho duas bandas, uma é a Psicoblues, que toca blues. Começou com o cover do Steve Ray Vaughn, não sei se eu gosto. Sim, eu gosto, eu gosto, claro, claro. Blues Texana da década de 80. Sim, sim, sim. Que morreu faz tempo, gente. Morreu. Morreu com 34 anos no acidente de helicóptero, avião, não sei. E o outro é o Delícia Precoce. Ó. Delícia Precoce. Esse toca o quê? Esse toca música de festa, assim. Meio que, sabe, música de formatura, assim. Sim, sim. Psiquiatras que estudaram na Escola Paulista de Medicina, e aí são egressos, aí montou a banda, pra comemorar os 50 anos da residência de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Aí, é a banda Delícia Precoce. É uma referência à Demência Precoce, que foi o primeiro nome de esquizofrenia, né? Mas aí ficou Delícia Precoce. Só gostou. Tá bom, tá bom. Não, eu tinha o sonho, assim, quando eu tocava ainda, né? Tinha a banda com meus amigos, 16, 17 anos. A gente foi num pub uma vez, e era um pub que eu nem lembro o nome, que não existe mais, ali nos jardins. E tinha várias salas, com bandas diferentes tocando. Nunca, não sei se tem um lugar assim ainda hoje. Eu nunca vi. Tinha que ter três bandas tocando, num lugar pequeno. Que era um casarão adaptado. Então, uma banda tava num porão, outra tava na frente, outra tava no fundo. Tinha que ter um acústico. É, é, é. Pra dar certo. É, porque eram, eu acho que eram casinhas continuadas, assim. Certo. E eu cheguei numa salinha, eu tinha 17 anos, talvez. Cheguei numa salinha pequena e tinha três tiozão de barba branca, ó. Pra mim era... Pra mim era... Pra distante. Eram, assim, múmias, né? Tinha três tiozinhos de barba branca tocando. Bem para um caramba. Coisas, assim, de pão pra pra trás. E eu cheguei a conversar um pouco com eles e falaram que eles se encontravam pro show uma vez por mês. Eles não ensaiavam, eles tinham outras profissões. Mas eles já estavam no jeito que eles se encontravam lá, tocavam algumas horinhas e iam embora. Eu acho que eles nem recebiam. Eles queriam tocar porque eles tinham... Você vê que eram pessoas bem de vida, que não estavam ali pra ganhar o cachezinho, não. E eu falei, poxa, eu quero ser... Quando eu chegar nessa idade, se eu estiver assim... Se tiver condições... Tá feito, né, gente? Mas a vida vai tomando seus caminhos próprios, né? Quem sabe ainda. Aí eu terminei a história. Comecei a fazer o mestrado lá na... O orientador foi o professor? Esse professor Dante. Lá no programa que é esse ensino em ciências da saúde, né? E ainda demorei dois anos pra entrar. Porque isso foi em 2007. Mas daí eu perdi uma seleção. Fui na outra. 2009. No final foi muito melhor que fazer mestrado no USP, porque eu fiz mestrado onde eu trabalhava. Então, eu saí do meu trabalho, ia pra aula e voltava pro trabalho a pé. A universidade faz um estímulo, né? Pra seus técnicos administrativos na educação. É. Vou falar a verdade. Na universidade, às vezes, tem professores ou diretores que não gostam que o funcionário... Queira participar dessa parte acadêmica. Mas tem outros professores que gostam e incentivam. Eu dei a sorte que, na época, o meu chefe, onde eu estava, que era na pró-reitoria de graduação, ele falou, não, te dou um bom apoio. Você repõe as horas se precisar. Você faz o trabalho que tinha que fazer aqui e você vai lá. Mas eu acho que, até que, estatutariamente, eu acho que tem algumas horas que dá pra... Tem, tem, tem. Mas eu nem precisei fazer... Que, oficialmente, a universidade cede, né? Sim. Passando dessas horas, aí, teoricamente, você tem que cobrir, né? É. Sempre dá pra estudar pelas normas e tal. Mas aí, foi de boa. Era com uma aula. No meio do dia, eu bati ao ponto, trabalhava um pouquinho, ia pra aula e voltava pro trabalho. Se precisasse ficar até mais tarde, eu ficava. Não tem hora extra, né? Então, se eu ficasse até mais tarde, eu também não tinha nenhum problema. Então, eu fiz em dois anos o mestrado. Eu fui, acho que, o segundo da minha turma a defender. Fiz rapidinho, porque eu já tinha... Nessa, eu já tinha feito as entrevistas, porque daí, então... Qual que foi o tema mesmo? Eu li aqui e esqueci. Foi esse Laboratório de Humanidades, a literatura na formação humanizada dos profissionais e alunos da saúde. Que nesse grupo participavam estudantes e profissionais da saúde. Discutindo obras literárias. Discutindo o quê? O que tivesse pra discutir. Então, todo mundo tá lendo o mesmo livro. Imagina que nós estivéssemos lendo o mesmo livro aqui. Não casmo. Então, e aí? O que vocês acharam do capítulo 1? No encontro de hoje, vamos discutir o capítulo 1 ao 5. E conversa. Claro, todo mundo ali da saúde. Muitas vezes vem o tema... Da saúde. Da saúde, do hospital, do trabalho, a vida, os filhos, o sentido da vida. Paranóia. Tudo, né? É com a sua psiquiatra. Mas como a diferença de um clube do livro daí é que tem um coordenador, que é professor, no caso, por exemplo, o professor Dante, que é historiador, que tá na área da saúde, e ele direciona um pouco, assim, pra buscar essa discussão mais sobre a humanização, o sentido da vida, o que é viver aqui, agora, nesse mundo. Não deixa ir tanto pra uma direção qualquer, muito pessoal, por exemplo, pra não virar terapia. Certo. Que tende a virar terapia e não tem problema que tenha um efeito terapêutico, mas não é terapia. Inclusive, eu fui primeiro a perceber na minha pesquisa que, opa, tem um perigo, não pode virar terapia. Pode ser um terapêutico. É um papel difícil pro coordenador ali dar esse limite, né? Porque quando toca emocionalmente alguém na sua história pessoal, nas suas experiências, e ela sente que aquele é um grupo acolhedor, né? Um impulso é falar. E aí, às vezes, a pessoa nem se dá conta que tá falando de coisas... Isso acontece muito. É, é. Veja, por exemplo, eu nunca vou esquecer num caso que a gente tava discutindo a Odisseia. E como a maioria das pessoas devem saber, a Odisseia, você tem Penélope, que fica 20 anos esperando o marido, Odisseu, Ulisses, voltar pra casa. E aí, depois de alguns encontros, veja, a gente pega a Odisseia e discute em 10 encontros. Não é assim, o que você achou? Que nem eu dei o exemplo aqui. É mais profundo que isso. Até que um dia uma senhora, uma mulher, de 40, 50 anos, não lembro bem, que tava lá quieta, uma hora vira, falou, eu sou a Penélope. E ela falou, meu marido me abandonou há 20 anos. E discutindo aqui, eu percebi que eu ainda tô esperando ele voltar. E agora que eu percebi que eu tô esperando ele voltar, eu posso decidir não esperar mais. E ela falou isso chorando muito. Foi muito forte. Mas daí, como não é terapia, ela não chega pra ela e fala, fale mais sobre isso. Quer dizer, não vou puxar muito mais isso. E me parece que ela foi bem adequada também de ser uma coisa ali pontual. Sim, sim. Aí eu pego isso, eu não era o coordenador nesse dia, era o professor Dante, mas eu tava lá. Mas ele pega isso e puxa pro grupo. O que é esperar alguém? Transcende a experiência individual e passa pro que é compartilhar. Se eu fosse um psicólogo, um psicoterapeuta, num grupo de tratamento, eu podia... Vamos abrir essa ferida e ver o que mais sai daí, mas não é o caso. Mas foi muito bom eu participar desse grupo. Então eu participei desse grupo de 2000... Que intenso e profundo, né? Então eu tô nesse grupo desde 2007, hoje eu sou um dos coordenadores. Mês que vem eu começo uma turma nova lá, eu como coordenador. Então em 2011 eu defendi. Então o que foi a pesquisa? Foi entrevista com os participantes, pra saber na sua vida como foi ter participado disso. Com métodos qualitativos. É, com história oral de vida. Você chega pra pessoa e fala, resumindo bem, você explica, eu quero saber dessa participação lá no laboratório de humanidades. Mas eu vou te pedir pra você contar a sua trajetória de vida, até chegar lá e ir passando. Não sei se você já participou um tempo. Passando. A pessoa que começa... Do começo. Do começo. Do princípio. No princípio era o verbo. É engraçado que o... Foi o que eu fiz com você aqui hoje, né? Mais ou menos. E o começo, pra cada pessoa é um, né? Tem gente que começa a contar quando eu tô na faculdade, tem gente que começa a contar a história do avô. Cada um vê o seu começo num lugar completamente diferente. Isso é muito legal. Primeira vez que eu fui no Mineirão. É, pode ser. Tinha cinco anos. Mineirão, pra quem não sabe, o Mineirão treme. Tremia, né? Mas ainda treme, mesmo Mineirão Novo. Muito tarde treme. Só que eu acho que a estrutura era pior. Ou então a torcida do Galo era mais efusiva. Era um negócio, assim, de uns 30 centímetros. Principalmente quem senta na ponta, no mais alto, assim, percebe mais. Era uma loucura aquilo. Galo e Caldense. Campeonato Mineiro. Jogo que não valia nada. 30 mil pessoas do Mineirão. Primeiro jogo que eu fui era Corinthians e Mujimirim. No Pacaembu. Só valeu pra conhecer o Pacaembu. Porque foi 0x0. Campeonato Paulista. Não era um jogo importante. Não valia nada. Não aconteceu nada. Não teve gol. Minha data de nascimento. Então, foi esse dia. E aí, o... O dia mais feliz da minha vida foi o nascimento do meu filho. Assim, disparado. Até que no ano que vem, no ano seguinte, o Galo foi campeão brasileiro. Seu filho deve adorar a história. Ai, vai, tá bom. Diz que tem uns atleticanos aí que assistem o podcast. Eles ficam esperando que é a hora que eu vou falar do Galo. Aí eu tenho que... Tá, pra dar uma... É, eu tenho que... Pra fidelizar. Tem que colocar o Galo aí em algum lugar. É. E xingar os corintianos. É. Então, nem vou falar, por exemplo, quando o Corinthians foi campeão mundial em 2012. Vencendo o Chelsea. Tranquilo. Nem foi uma grande felicidade, pai, nem o Corinthians. Mas tudo bem. Como eu não tive filho, então... É, não, tranquilo. Mas e aí? Eu perdi até o fim da manhã da... Não, eu fiz essa... Não, eu fiz esse metrado com história oral de vida. E aí? Foi uma metodologia muito importante, né? Eu... Eu participei de outros projetos, então eu acabei quase me especializando em história oral de vida. Tá. Que foram dez entrevistas pro meu trabalho. E outras dezenas que eu participei em outros projetos. Então, fiz bastante essa metodologia, que é muito legal. Ela é a qualitativa da qualitativa. Porque, assim, você vai... Eu podia chegar pra pessoa e falar, como que foi sua participação lá no grupo? E ela conta. Gostou, não gostou, tal. Mas a gente pede pra contar o contexto completo, uma história de vida. Porque, às vezes, vai trazer elementos que eu não esperava. Que podem atrapalhar, que podem ajudar. Tem casos da pessoa mudar o projeto. Fala, pô, mas a pessoa me contou um outro acontecimento com ela que é muito mais relevante. Eu fiz a pesquisa sobre isso. Às vezes, eu posso perceber... Eu podia ter feito a pesquisa sobre como as pessoas começam a contar a sua história de vida. Qual o ponto? Por que elas escolhem esse ponto? É no Mineirão? É quando eu entrou na faculdade? É quando eu tinha 10 anos? É do avô? Mas foi muito legal fazer esse projeto. E aí eu fiquei trabalhando com esse grupo, esse Laboratório de Humanidades. Eu trabalhava em outro setor, mas ajudava o professor Dante a fazer divulgação, inscrição. E estava lá em todos os encontros. E esse grupo foi ganhando força. A minha foi a primeira pesquisa. Depois vieram muitas outras. Virou um grupo de pesquisa. CNPq, inclusive. Acabou virando um laboratório. Teve alguns projetos de mestrado, doutorado, que era assim. O que acontece com esse grupo de alunos da saúde quando se discute tal autor? Nelson Rodrigues. Vamos discutir. Eu não lembro qual foi o Nelson Rodrigues. Quem embrulha, que dá aquela... Tipo o vestido de noiva. O que esses profissionais de alunos da saúde vão falar desse livro? Que experiências vai puxar? Então foi feito... Aquilo virou um laboratório. De verdade. E desde que eu terminei o mestrado, eu comecei a falar, agora eu vou fazer o doutorado. O meu objetivo era fazer o mestrado, mas é aquela coisa, né? Depois que você faz, você quer fazer o doutorado. Um dia falamos... Aí quando você está no meio do doutorado, o tempo passando e tendo que entregar a tese, aí você fala assim... Por que raios que eu vim fazer doutorado? Mestre, está tão bom, né? Mestre, é tão bom o mestre. Para que vai servir essa desgraça? Não, se no meio do doutorado você não se arrepender, você não está fazendo certo. É. Tem que se... Não digo se arrepender, mas dá aquele momento que você pensa... No meio do doutorado, eu queria matar a minha orientadora do mestrado, que não me deixou qualificar para o doutorado. E meu mestrado é muito melhor que o meu doutorado. Não, acontece, né? Aí eu queria fazer o doutorado e... Adoro você e saudade. E a ideia era justamente continuar, só que, poxa, eu fiz um mestrado sobre um grupo que discute literatura como formação humanística, como humanização e saúde. Eu percebi que, para a minha pesquisa, que a experiência é boa. E se a gente fizesse isso com fotografia? No mesmo ano que eu defendi o mestrado, eu conheci uma coisa chamada fotografia contemplativa. E a partir daqui eu vou sempre estar agradecendo muito, porque foram muitas coisas que vieram para mim. Porque, por exemplo, a fotografia contemplativa, eu um dia postei uma foto numa rede social que existe ainda, chama Flickr, que é de fotografia. Coloquei uma foto lá e uma pessoa chegou assim no comentário, hoje é minha amiga, considero amiga, na época era só uma conhecida da rede social, colocou, ah, isso aí parece Mixang. Será que isso é Mixang? Aí eu... Tem Google para quê, né? Coloquei Mixang no Google, aí descobri que Mixang é a fotografia contemplativa. É o nome dado para fotografia contemplativa. Aí eu comecei a ler, tinha quase nada sobre fotografia contemplativa em português. Tinha, assim, uns três parágrafos num site. E mesmo em inglês, pouca coisa. Mas eu gostei da ideia da fotografia contemplativa. E comecei a praticar. Então, o primeiro agradecimento a essa minha amiga que me deu essa dica, sem saber, né? Porque não era fotografia contemplativa, porque eu nem conhecia, mas a partir do momento que eu conheci, eu comecei a praticar. Outro agradecimento que eu tenho, porque, assim, eu estava... Ah, nessa época, uma coisa importante que eu pulei, mas que não dá para contar tudo na ordem. Em 2007, no último ano da faculdade... O oral de vida pode ter essa liberdade, né? No último ano da faculdade, eu me inscrevi numa disciplina eletiva, com uma professora chamada Zilda, que era genial. Ainda deve ser ainda. E como professora deve estar aposentada já, eu acho que pouco tempo depois ela pode dar aula. Mas a professora Zilda... Me fugiu sobre o nome agora, mas de repente eu lembro. A professora Zilda deu uma disciplina optativa na história que era... Eu não lembro o nome que ela deu, mas era fazer um documentário. Certo. Sobre o artigo 5º da Constituição. Onde estão os direitos das pessoas. Esqueci o termo técnico. Mas eu não disse que as pessoas têm os direitos a nossa liberdade, a moradia, a dignidade, a alimentação, ser respeitado a presunção de inocência, os direitos civis. É o artigo 5º da Constituição. Então, eu e meu grupo fomos um grupo de seis historiadores para fazer um filme. E resolvemos fazer sobre os moradores de rua. Obviamente, quem não está tendo seus direitos plenos, exercidos, independente por culpa de quem, mas não está tendo seus direitos plenos, exercidos. Isso é em 2007, tá, gente? Então não tinha cracolândia ainda, que se falasse, pelo menos. Não, tinha pra caramba. Mas talvez não estava na pauta da mídia como está hoje. Mas o padrão do morador de rua era homem acima de 40 alcoólatra. Isso. Era o grosso do morador de rua. By the way, ainda é, ainda tem, tem os moradores de rua que isso tem a ver com transtornos mentais, tem a ver com crack, mas ainda tem um grupo de moradores de rua com alcoolismo. Não, claro, claro. E tudo isso... E eles sentem-se hierarquicamente superiores ali aos demais. E tudo isso, voltando lá para o começo, quando eu nasci, não, brincadeira, quando eu entrei no desenho industrial no Mackenzie, uma das disciplinas era fotografia. E eu gostei muito. E no segundo ano de faculdade, segundo ou terceiro ano de faculdade, é o homem emprego de fotógrafo. Eu trabalhei como fotógrafo profissional de 98 a 2000 e pouquinho. Tá. Trabalhei em editora, trabalhei por conta própria, fazendo eventos, fotografei casamento, todo tipo de evento social, empresário, fotografei. Fiz um pouco de tudo, sempre como segundo emprego. Eu queria que fosse o primeiro, mas era o segundo emprego. Mas ali por 2005, praticamente parei de fotografar. E estava até sem câmera. E aí fomos fazer esse documentário em 2007. Eu falei, bom, eu filmo. Tá. Arranjei uma câmera emprestada e tinha... A gente tinha uma câmera à disposição também por um departamento, um instituto lá da USP que tinha... Eu não lembro o nome, mas era um instituto que trabalhava com essas coisas de direitos humanos e tinha uma estrutura para fazer documentário. Então eles tinham câmera, ilha de edição. Eu falei, não, eu faço. Assim, a mão vai ser minha. Eu vou filmar, eu vou editar. Foi o único filme que eu editei profissionalmente. Eu baixei um programa profissional e estou falando de 2007, né? Imagina o trabalho que era, né? E editei o filme para valer. A gente fez um filme de 15 minutos. Porque quando é filme mesmo, é um trabalho enorme fazer um filme de 15 minutos. A quantidade de cortes que tem que fazer para pegar horas e horas de gravação e transformar em 15 minutos. Eu estava aqui pensando, né? Você podia ter passado a edição para o colega, né? Não, porque meus colegas eram historiadores, historiadores mesmo. Eu tinha mais afinidade com o visual. Mas foi legal, porque daí eu voltei a fotografar também. Indo para a rua entrevistar eles, eu filmava, fotografava. E eu continuei aquele trabalho. Então a gente fez um trabalho sobre uma atriz de rua que está no YouTube, No Chão da Cidade. Eu não lembro o subtítulo agora, mas se colocar Yuri Bittar, se colocar No Chão da Cidade... Ah, já me veio o nome. Porque a gente fez uma brincadeira legal, que era... Pô, tinha um papo, talvez ainda exista, de reciclar o trabalhador. Reciclar as pessoas. Não se usa muito esse termo, porque é horrível. Mas tinha. Reciclar o trabalhador. Ah, você está desempregado, você mora de rua. Hoje é reinventar. É, então... Eu tenho que me reinventar. Talvez você esteja morador de rua, porque você não sabe mais uma profissão que tenha emprego. Então vamos dar um curso técnico, por exemplo, para esse cara, de uma profissão mais atual. Isso era chamado de reciclagem. E reciclar, tecnicamente, você precisa moer a coisa, derreter, triturar, fazer alguma coisa assim, e fabricar de novo. Reciclagem, geralmente, é isso. Então a gente fez uma brincadeira. Então eu fiz umas animaçõezinhas que mostrava... A gente fez uma pessoa jogando copo de plástico no chão. depois daquele copo indo para um lugar que ele é triturado, vira plástico novo e é feito um copo novo. Igual. Então a gente fez essa brincadeira do copo que é jogado no chão para ser reciclado e os moradores de rua que geralmente estão no chão. E tem essa ideia de fazer algo com eles. Quer dizer, nunca tratar como uma pessoa. É sempre, ah, pega aquela pessoa e vamos fazer alguma coisa. desde os que querem empreender, mandar embora, ou que querem internar, ou que querem dar uma nova profissão. Mas sempre essa ideia de ir lá e fazer alguma coisa com eles. A gente fez um documentário um pouco irônico e entrevistando. Foi muito legal entrevistar os moradores de rua. Imagina, eu, um jovem de classe média baixa, mas que nunca tinha conversado com morador de rua. E fico alguns dias conversando com eles. Fiquei até com alguns dias meio depressivo. Eu conheci, por exemplo, um cara muito legal, um senhor muito legal, que tinha um apartamento na Avenida Angélica, alugado, e o aluguel era pensão para ex-mulher e para os filhos. Então, um cara morando na rua, dono de um apartamento na Avenida Angélica, morando na rua. Ele disse que já teve empresas, muitos carros, viajava, e, por causa do alcoolismo, principalmente, ele foi perdendo tudo, arruinando tudo. Ele tinha diabetes, ele estava cheio de ferida. Então, pensando, poxa, um cara que foi bem... Ah, esse mesmo, no chão da cidade. Na época que o YouTube só cabia, acho que dez minutos, então, ele está em duas partes no YouTube. Eu tirei muitas fotos, além de filmar, então, eu tenho bastante fotos. Pedi, usei música daquele conjunto... Ai, não lembro o nome. Kleber Rúdio. Não, aquela banda que faz um show meio teatral. É o... Teatro Mágico. Ou Teatro Mágico. A banda faz uma coisa meio teatral. Pedi para eles, usei música deles oficialmente no vídeo, ficou bem legal. Achei que você ia falar Cordel do Fogo Encantado, você já conhece? Sim, sim, podia ser uma coisa assim também. E aí, por causa desse filme, em 2007, ele saiu, eu já estava trabalhando na Unifesp, e lá na Unifesp tinha um departamento que chamava DAC, Departamento de Assuntos Comunitários, que tinha cursos mais variados possíveis. Inglês, violão, inglês técnico, costura, informática. Era uma casa. Certo. E aí, eu conheci o cara desse departamento e ele falou, você que fez aquele documentário, eu vi no YouTube, eu falei, você não quer dar um curso lá de... Documentário? De vídeo? Eu falei, não, não sou, fiz esse, não sei nem o que falar, não posso dar curso, mas se quiser, eu dou um curso de fotografia. Nessa altura, eu já fotografava uns 10 anos. E aí, fui dar um curso de fotografia lá, e eu chamei esse curso de fotografia e cultura visual. E esse curso aí não é na mesma época que você entrou em contato com fotografia contemplativa. antes, antes. Antes. Aí, esse curso na Unifesp era um curso mais... Agora que eu entendi, essa era a volta que você falou que precisava fazer. Foi bem confuso. Tudo faz sentido. Mas o importante é que eu voltei a fotografar na rua, a fazer a fotografia de rua, que é essa fotografia que a gente vai registrar o cotidiano da cidade, o dia a dia. É a fotografia clássica de meados do século XX. Cartier-Bresson, que é o fotógrafo mais importante da história, por exemplo. Henri Cartier-Bresson, que é considerado o maior fotógrafo do século XX por muitas pessoas. Henri. E era o cara que era aquela imagem do fotógrafo, já é uma imagem antiga do cara que vai registrar as coisas por aí, sai pela cidade tirando foto do que está acontecendo espontâneo. Mente desenha cultura, hein, Diego? Gente e Maria. Tudo eu ver de rua que é uma coisa que a partir daí passei a fazer bastante. Tentei fazer isso dez anos antes, mas ainda era com filme, era caro, eu não tinha muita ideia, saia para a rua, não sabia o que fotografar, e aí a partir daí virou um tema legal, tanto que eu continuei fotografando os moradores de rua e outras coisas assim no chão. Eu fiz uma exposição, fui convidado, daí um dia me chega um e-mail da Unesp, que tem a reitoria da Unesp ali na Gabau, perto ali da Xavier de Toledo, quase em frente à Biblioteca Municipal Mara de Andrade, a reitoria da Unesp. Os cursos são para o estado todo, mas a reitoria fica ali. Aí vem uma diretora de um departamento lá de extensão e fala, eu vi suas fotos, você não quer fazer uma exposição aqui na entrada da reitoria? Tem uma área de exposições aqui? Mas vamos lá. Fiz uma exposição, é legal porque é onde eu fotografava, no centro de São Paulo, ali na região do Angabaú, que é a área municipal. Então, em 2009, fiz uma exposição com fotos que... Algumas feitas durante o documentário e outras depois. Foi bem legal. Uma exposição individual. E esse senhor de camisa do Brasil, ele chamava... O sobrenome dele era Cana Brava. De verdade. Ele mostrou a RG. E tinha o João Cana Brava, né? Perdão, não é Cana Brava, Cana Brasil. Cana Brasil. Uma palavra só. Cana Brasil. Tá lembrando aqui do Tom Cavalcante? É, é. Não, mas ele lembra mesmo. Cana Brasil. É mais do que brava, é brasileira. A Cana dele. O cara tem Cana no nome. Tem a história do Brasil no nome. E era o cólera com a garrafinha de pinga na mão, sempre, assim. E... Inclusive, nunca vou esquecer, esse senhor que tinha um apartamento, ele tava com o tênis furado com os dedos pra fora, ele tinha diabetes, ele tava com feridas abertas. Eu falei, amanhã eu vou te trazer um tênis que eu tenho em casa que eu não uso muito. É um tênis bom. Mas é um tênis bom? Eu falei, é, então não traz. Eu falei, por quê? Porque por um tênis bom eu vou acordar apanhando em uma ou duas noites pra me roubarem ele. Então é melhor. Se tiver um bem... Bem ruim. Arrebentado, feio, que ninguém quer, pode ser. Mas a gente não fica com tênis esses, a gente se desfaz dele antes, né? É doido, né? É uma lição de vida e tanto. E aí, por causa, então, desse documentário, eu fui convidado a dar esse primeiro curso de fotografia. E comecei a dar curso de fotografia em escolas de arte, escolas de fotografia, por conta própria. Aproveitando a internet, que tava começando a surgir essas coisas divulgadas pela internet. Fui primeiro professor de fotografia em São Paulo, até onde eu sei, a dar esses cursos bem independentes. A gente se encontra na rua. Independente. É. A gente se encontra na rua e o curso é prático, andando na rua. Então é muito mais barato pra todo mundo. eu não dou parte do lugar pra ninguém, não precisa alugar uma sala e tal. Então eu tava fazendo um monte de curso de fotografia em 2011. Fazendo mestrado, um monte de curso de fotografia. Até ganhava dinheiro, porque era o que eu fizesse encher de jeito. Você tinha cliente. Cursos de fotografia de rua, somente esses práticos. Era o dia inteiro na rua. Quatro, seis horas, prático, na rua, com os alunos, fotografando. Então quando chegou em 2012, eu resolvi fazer um curso de fotografia contemplativa. Prático na rua. Fazia meses que eu tava praticando. Que você tava praticando fotografia contemplativa. E já resolvi dar um curso. Nem sabia o que era direito ainda, né? Mas já quis dar o curso. Porque eu tava dando esses cursos na rua e os alunos queriam fazer mais cursos comigo. Então fui inventando variações. Tinha um dia que eu ia dar curso de fotografia em preto e branco. Tinha um dia que era curso de fotografia de pessoas. Na rua. Então eu fiz o de fotografia contemplativa. Quando eu marquei esse curso de fotografia contemplativa na rua, prático, me chegou outro e-mail de uma pessoa que eu não conhecia dizendo que ia ter uma oficina com um cara chamado Endcar. que era um dos criadores da fotografia contemplativa. Numa escola de artes ali na rua Augusta. Uma oficina de dois dias inteiros. Certo. Final de semana em imersão. Das oito às seis. E pago, mas dava pra pagar. E era na semana depois do meu curso. Nessa altura já tava tanto aluno inscrito pra essa primeira oficina marcada que a gente tinha marcado outra pra duas semanas depois. Então o curso dele caiu no meio. Então fui lá. Passei dois dias com esse cara. O curso todo em inglês. Sincronicidade, né? Ah, antes disso... Nosso episódio anterior que foi sobre Jung, né? Sincronicidade. Bem no meio. E mais do que... Bem no meio. Já tava marcado essas duas. Se fosse na semana anterior você ia ter que ou cancelar o seu curso, que eu acho difícil porque tem que pagar as contas, ou não ir, né? Não, e poucos meses antes eu recebo um e-mail de um amigo conhecido, assim. Levemente. Pessoa que eu mantenho contato até hoje é um cara muito legal, mas que eu tinha conversado algumas vezes na internet e trabalhava na Unifesp também. Falei, Yuri, você conhece... Você tem um livro de fotografia contemplativa? Eu vi que você tá postando. Você tem um livro? Eu nem sabia que tinha livro. Falei, não, tem um. Só tem nos Estados Unidos. Minha esposa tá lá. Posso pedir pra comprar pra te dar de presente? Falei, por favor. Era o livro do Andy Carr com um outro autor chamado Mike Wood, que era um livro de 2010. Estão falando de 2012. Era um livro de 2010, que é o primeiro livro que surgiu sobre esse tema. Então, quando eu soube dessa oficina, eu estava lendo o livro dele. Eu até corri pra terminar antes da oficina. Meu livro tava autografado por ele. E... Então, de repente, tudo era fotografia contemplativa. Na sua vida. É. Eu tinha acabado o mestrado, tudo era fotografia contemplativa. Eu falei, bom, preciso fazer doutorado sobre isso, né? Mas define, Yuri, o que é a fotografia contemplativa pras pessoas? Eu costumo dizer que a fotografia contemplativa é um exercício pra treinar o olho e a mente pra permanecerem na experiência visual do momento presente. Experiência visual do agora. É como uma meditação. Na meditação, geralmente, você tem o objetivo de estar presente. Se manter aqui e agora. Você usa uma âncora pra te manter no momento presente. A fotografia contemplativa é isso, só que usando a âncora visual. Então, a gente pode dizer que é um exercício de fazer a experiência direta do olhar. Na experiência da percepção. Um pequeno conceito ajuda a gente a entender. Você tem duas maneiras de ver as coisas. Com o olhar conceitual e o olhar da percepção. O olhar conceitual é aquele olhar julgador. Não é ruim. Julgador no sentido amplo. Você olha, pô, isso é bonito. Esse microfone é bonito. É um julgamento visual. Vocês dois aí tem uma cortina azul atrás, a mesa preta. Ficou bom o visual do estúdio. Isso é um julgamento. O olhar da percepção é um olhar antes do julgamento. É o olhar que vê. Poxa, esse microfone tem um degradê de cor que por trás da gradezinha ele vai indo do verde pro azul. Tem azul da cortina. Tem o vermelho da blusa da Vera. tem o branco da sua. Tem o preto da mesa. Essa mesa tem uma linha que vai fazendo uma curva. Pra mim, ela vai sumindo e tem reflexos diferentes nessas duas superfícies. Veja que eu não tô julgando. Mas aí a minha dúvida conceitual é descrever a experiência da percepção ou descrever o que está sendo percebido já passa por um outro exercício que não da percepção em si. Não. Na verdade, não. Descrever nem que seja pra você mesmo pode te ajudar a se manter no momento presente. Porque eu tô descrevendo que essa mesa tem uma textura tem um brilho que esse microfone tem uma cor que eu me perco nesse momento se eu começar a pensar poxa, esse microfone deve ser caro, né? Ele tem três, ó. Já não gastou nesses três microfones? Diego, tá na grana. Aí eu perdi aí eu perdi o momento. Quando você vai pro julgamento Será que o Diego não pode me dar um emprego? Um conceito? Acho que pode quem compra esses microfones, né? Mas quando você vai pra esse julgamento você sai do momento. Você vai pra um outro lugar. Entendi. Não há problema ir nesse lugar. Imagina que eu estou querendo montar um estúdio em casa pra mim é uma informação importante o custo desse microfone. Mas é isso que eu preciso agora. guardar do Diego emprestar o dinheiro. É. Mas é isso que eu preciso agora? Agora eu não posso curtir visualmente esse momento e conhecer o que eu estou vendo aqui? Ou, por exemplo, eu estou conversando com alguém. Eu posso aproveitar a conversa com essa pessoa ou posso ficar pensando no que eu vou fazer amanhã. Quando eu vou ter um outro acontecimento. Talvez eu precise muito pensar no que vai acontecer amanhã. Mas eu estou perdendo a oportunidade de conversar com essa pessoa que está à minha frente. Então, se eu deixo de olhar eu estou perdendo a possibilidade de conhecer visualmente de apreciar de curtir de ter essa experiência visual e estou indo para uma outra coisa que não está aqui. Então, se eu olho por exemplo essa moto estacionada aí e você fica pensando será que pode estacionar ali? Será que essa moto é cara? Será que se eu tivesse uma moto eu ia estacionar ali? Ali está parecendo a Vila Clementinha. É. Aí, aquela não é. Não? Aí eu estou perdendo a chance de só observar uma moto vermelha parada entre duas árvores. Porque é só o que tem ali. É só o que existe ali. Naquele momento. Se eu dou um passe e viro para o outro lado existe outra coisa. Mas aí eu percebo ali que existe uma harmonia visual. Eu não sei se a pessoa quis pôr a moto bem no meio. Ou se tinha outras ela pôs onde tinha vaga as outras saíram. Ou se ela calculou por meio. A pessoa não fez isso para me agradar. Mas ficou bonito. Então, eu tenho a oportunidade de ver essa composição. Perceber a sombra. Você jura? Não é. Essa é em Madrid. Lá estaciona a moto em todo lugar. A calçada. Aqui já tinha multado. Jardim Madrinha parecida de Goiânia? Já. É, Vila Madrinha ali no final do Zona Leste. É. Então, a fotografia contemplativa é um momento que você consegue fazer esse exercício de se esforçar para ver só o que está ali. Para que a gente faz isso? Acho que primeiro com um exercício meditativo. Porque aí você está fazendo só uma coisa. E você descansa daquela tensão da mente de estar pensando nas contas, nos problemas, na saúde, nas pessoas que vivem com você, nas coisas boas que vai fazer, nas coisas ruins que vão vir, nas coisas boas que você já fez, nas coisas ruins que já aconteceram. A gente está sempre divagando e pensando nessas coisas todas, estudando Mindfulness que eu fui descobrir que existe toda uma explicação porque isso sobrecarrega a nossa mente, porque isso nos estressa e às vezes quebra alguma coisa. É a parte, né? A gente fala tanto de estresse, né? E a gente esquece que o termo estresse ele vem muito da mecânica de materiais. Quando uma coisa é forçada até que ela passa do ponto que ela aguenta e ela começa a ceder na sua estrutura, né? Pensa numa viga do telhado. Quando ela estressa é quando ela para passa a não sustentar mais o pinto. Ali uma hora ela vai se partir, né? Esse é o estresse. E muitas vezes esse estresse é causado por esse sobrecarregamento da mente, de estar resolvendo um monte de coisa que na verdade não precisa ou nem pode ser resolvido naquele momento. E eu vejo muito a meditação ou mindfulness como esse exercício de você pelo menos durante um período planejado nesse momento eu vou fazer um exercício e vou concentrar numa coisa só porque isso é como se eu tirasse um peso da mente. Então a fotografia contemplativa ela vem como esse exercício primeiro de treinar a mente a observar melhor treinar a mente e o olho a observar melhor apreciar o que é dado visualmente na sua frente tirar um certo peso das preocupações viver o momento apreciar seu dia a dia porção de coisas. Depois eu fiquei sabendo então já tenho todos esses agradecimentos ao amigo que deu o livro a amiga que me falou da fotografia contemplativa o cara que resolveu vir dar o curso no Brasil foi o único curso que teve de um desses criadores da contemplativa e aí pouco depois em 2015 eu fiquei sabendo do de que existia uma coisa chamada mindfulness e quem que é a melhor pessoa de mindfulness no mundo verinha então dei sorte de conhecer ela naquele ano com certeza porque aí me recomendaram o Mente Aberta que é parte da Unifesp tem o professor Marcelo De Marzo fui falar com ele falei que era fotografia contemplativa e falou não, isso é mindfulness é mindfulness com olhar vamos fazer vamos fazer um projeto disso aí e aí fui fazer a formação de instrutor em mindfulness porque mindfulness já tem toda uma uma estrutura mais acadêmica tem artigos tem pesquisadores dá pra fazer o pessoal já está acostumado e fotografia contemplativa você tem um livro em inglês que tem muito mais um caráter artístico autoral do que acadêmico então eu comecei a pesquisar mindfulness e perceber que era a mesma coisa fotografia contemplativa é mindfulness é um exercício de mindfulness só que específico assim como tem mindful eating que é específico pra comer pra alimentação e vários outros então eu fui tratando isso como se fosse um exercício de mindfulness específico pro olhar acho que muita gente que assiste esse podcast sabe o que é mindfulness mas mindfulness é quando você faz o exercício intencional de estar no momento presente mindfulness também pode ser interpretado como uma capacidade que a pessoa tem de estar presente se a pessoa tem mais mindfulness é uma pessoa mais mindfulness e a fotografia contemplativa é isso só que na fotografia contemplativa vem outros termos é mais budista nos termos usa palavras mais do budismo zen porque o cara que criou isso era um lama chamado Chongyuan Trungpa Rinpoche que criou isso o que você falou a fotografia contemplativa ah é é você conhece o Trungpa Rinpoche mas esse eu nem vou arriscar notar é não mas tem até ele tem uma linha de meditação Diegoão põe aí na tela escreve aí na tela não é Trungpa Trungpa simples assim ele tem até um ele tem toda uma linha de meditação que segue ele no mundo tem um instituto aqui em São Paulo não lembro o nome agora tem todo esse pessoal Dharma é o instituto não é o nome dele mas tem uma linha tem uma linha de meditação e budismo que vem dele entendi ele foi um dos primeiros ele era tibetano e ele foi um dos primeiros dessa primeira turma de lamas que saíram do Tibete quando a China tomou o Tibete e veio pro ocidente e foi um dos primeiros a trazer meditação e budismo nos Estados Unidos então ele foi muito influente e ele fotografava entendi esse lama fotografava fotografava porque eu tô tentando entender onde é que entra na história o ato de fotografar ou é a fotografia que você contempla é o ato de fotografar eu vou contar tá então tá bom porque esse Trungpa Rinpoche ele começou a fazer aulas de meditação e budismo nos anos 60 50, 60 70 e ele alguns alunos chegavam pra ele e falavam mestre eu queria meditar mas eu não consigo não consigo ficar parado não consigo me concentrar fico pensando em outras coisas eu vou desistir ele o que você gosta de fazer por exemplo alguns falavam eu gosto de fotografar uma coisa que eu gosto de fazer então vamos fazer assim você vai fotografar de uma certa maneira aí depois você volta aqui aí o aluno ia lá fazia eu voltava fiz as fotos do jeito que o senhor falou mas não conseguiu meditar ele disse fez assim? então você meditou ele como assim? então esse lama Trungpa Rinpoche ele nunca nomeou isso porque ele fazia várias coisas assim aí dois discípulos dele falaram aí tem uma coisa que a gente pode destacar pra definir melhor um que é o Andy Carr veio do budismo pra fotografia o Mark Wood o outro ele era fotógrafo e veio pro budismo pela fotografia contemplativa então os dois se encontraram nos caminhos inversos o próprio Mark Wood que era fotógrafo desses americanos acho que o Andy Carr é canadense mas é a mesma coisa aqui pra história só antes que eu esqueça Diego não tem que mostrar esse episódio pro tirano quem tá aqui hoje é o Andrão tirano abandonou a gente é o diretor esse Mike Wood conta no livro que um dia ele foi convidado pra alguém foi na palestra desse lama e esse lama em algum momento falou uma coisa tipo que o que importa pra fotografar é o olhar não o equipamento e esse Mike Wood ele disse que era um super fotógrafo que ele tinha estúdio câmeras experiência clientes empresas ele disse que se sentiu muito ofendido o cara vim falar que o equipamento não importa que importa o olhar ele disse que ele saiu ofendido da palestra dizendo que nunca mais queria saber daquilo na verdade está há 40 anos fazendo isso 40 ou 50 anos que ele tem tem o Instituto Mixang até eles começaram a usar essa palavra Mixang que é uma palavra tibetana que significa o bom olho mas eu prefiro o termo fotografei contemplativa porque é mais o bom olho é o esquerdo é mesmo? é o dominante só de olho dominante pouca gente sabe geralmente só na área da saúde a pessoa conhece isso mas não é esse o bom olho não tem a ver com isso mas eu dou exercício de bom olho nos cursos do olho dominante mas com a pessoa perceber que nosso olhar é mais do que as vezes as pessoas percebem mas aí no final os dois esses dois discípulos do Trungpa e Poché começaram a criar uma metodologia de treino dar um nome pra isso Mixang ou fotografia contemplativa tem o que se chama de Mindful Foto fotografia meditativa e fotografia do momento presente enfim depois ele entendeu que o Lama não tava ofendendo quem usa equipamento e sabe fotografar ele tava dizendo que pros exercícios dele não era importante equipamento era assim um olhar e o que é a fotografia contemplativa? é você fotografar meditando como assim? meditar não é ficar de olho fechado prestando atenção na respiração não tem vários tipos de meditação tem caminhando tem comendo tem gente que medita com mantras com sons tem gente que medita olhando as coisas então imagina que pra fazer a fotografia contemplativa a gente vai caminhar pra dar um corte legal tem meditação transando que é o como é o drama do nome lá? não é? Kama Sutra é Kama Sutra Kama Sutra e aí então imagina que pra fazer fotografia contemplativa basicamente assim você vai você vai caminhar pode até acontecer a qualquer momento mas você vai por exemplo caminhar e observar as coisas nesse estado contemplativo você vai observar as coisas como imagem como cor como textura como forma como luz e sombra como espaço você vai observar os aspectos visuais do que você vê entendi é você não vai você não vai olhar poxa mas o piso daquela calçada parece o piso da rua da minha avó não é isso que você está vendo está vendo um piso de pedra que tem tal cor tal textura então você vê que você percebe que você está julgando lembrando pensando você volta para o visual não então essa mesa é preta lisa eu podia começar a pensar olha parece o piso de tal lugar que eu fui talvez opa volta aqui não é isso é preto é preto liso não é tão liso se passar mal tem uma tem uma textura tem certas características de brilho você vai ficando no visual e vai andando mas tem um momento que vai acontecer uma coisa que a gente chama de flash de percepção ou lampejo de percepção a sua percepção seu olho vai achar uma composição mais interessante isso o nosso olho faz o tempo todo para todo mundo o olho está sempre percebendo a relação entre as linhas as formas as texturas onde as coisas se encontram onde formam desenhos interessantes composições onde aquilo acaba só que como a gente não costuma ver utilidade nisso a gente não dá atenção a isso então vai ter um momento que o teu olhar vai achar algo em vez de você julgar esse algo você vai parar e vai fazer aquele momento que é mais meditativo ainda que é o momento de ficar com aquilo o que me fez parar foi a cor foi a textura foi o modo que a luz está refletindo foi a sombra foi esse espaço ao redor espaço dentro foi quando aquela linha encontra com aquela cor nunca assim porque tem uma planta que nasceu por exemplo na parede o que me fez parar foi a natureza vencendo o concreto você não está vendo isso você não está vendo a natureza você está vendo linhas verdes sobre uma textura cinza e aí você vai manter esse estado contemplativo o máximo tempo possível vem esses julgamentos você deixa para depois quando você entender a imagem que te parou você vai pegar a sua câmera o celular a câmera e vai fazer uma foto que represente essa imagem que te parou depois de ter contemplado ela não é o melhor ângulo porque quando a pessoa vem fazer curto comigo já é fotógrafo ele vai falar ah mas eu vou abaixar que de baixo vai pegar um contraluz não é isso que você viu não tem uma sujeira ali eu vou tirar também não é isso que você viu ah eu vi um negócio lá atrás vou voltar lá então não porque você não está mais vendo é um grande exercício de aceitação das coisas como elas vêm que é exatamente o que se faz em mindfulness né é o que é e não porque a gente já passa a maior parte do tempo procurando as coisas melhores na nossa profissão nos nossos hobbies pra nossa família pra nós mesmos a vida já é repleta de planejamentos e preocupações esse é o momento de só aceitar essa aceitação ela tem vários aspectos muito positivos então por exemplo você se livra do peso de criar o fotógrafo muitos fotógrafos são super estressados porque tem esse peso de ser genial de criar imagens espetaculares de encontrar algo raro algo que não se viu mas é uma foto que ninguém fez tudo bem eu acho que quando você está fazendo um trabalho fotográfico às vezes ele é assim só que isso cansa e eu já vi muito fotógrafo por exemplo que acompanha no Facebook no Instagram que depois de um tempo está anunciando que está vendendo todo o equipamento dele eu já sei porquê claramente o cara troca todo o equipamento de uma vez mas quando ele está vendendo câmera lente tripé, mochila filtros tudo o cara desistiu da fotografia e eu que dei muita aula eu conversei muito com essas pessoas e muitas vezes era porque o cara poxa eu tiro fotos incríveis tem uma câmera que custa 20 mil reais eu viajo eu vou para Paris fico horas agachados para o momento certo faz aquela foto incrível tem 20 curtidas chega uma menina adolescente com decote põe um selfie tem 5 mil o que eu estou fazendo não vale a pena isso aqui agora eu estou propondo uma fotografia que não é para dar resultado porque o que ela pode ter de efeito é ali na hora você perceber nossa olha como essa flor caiu da árvore em cima desse piso olha não está bonito isso e não foi feito para ser bonito e não fui eu que fiz eu só achei sim não imagina como tem aquela frase do Alan Crost você não precisa de novas paisagens mas de novos olhos exato para enxergar exato então eu por exemplo aqui com vocês tive flash de percepção várias vezes de ver a composição sente as cores é um olhar está muito bonito é um olhar já que faz isso com frequência e que essa experiência vem talvez mais natural mais e aí então eu desde 2012 só assim tenho como minha principal atividade assim trabalhar com a fotografia contemplativa descobri o Mindfulness descobri que dava para fazer pesquisa sobre isso e em 2015 ainda eu comecei a dar disciplina eletiva para os alunos da Unifesp com a fotografia contemplativa que virou minha tese de doutorado e tem sido muito legal a fotografia contemplativa é engraçado que é uma prática simples e não porque eu peço para a pessoa abrir mão de algumas coisas que são quase automáticas é fazer uma fotografia é simples mas não é fácil é porque a gente está num mundo cada vez mais utilitário utilitário no sentido que para que eu fazer uma foto se ela não vai dar muitas curtidas no Instagram porque eu vou fazer uma foto que não é nem recortação de família nem vai me dar algum retorno é só uma coisa simples como a maioria das fotos que eu posto aqui é coisa simples do dia a dia claro que geralmente eu apresento fotos que eu acho mais legais mais impactantes mais bonitas até mas tem fotografia contemplativa que fica muito simples assim não é uma fotografia que enche os olhos de quem vê mas que não é pra isso é o único tipo de fotografia que o objetivo não é o resultado final é o fazer assim como alguém deve praticar mindfulness não pra ficar melhor de saúde mas é praticar pra praticar porque quando você está praticando ali acontece alguma coisa você não vai pelo resultado eu sei que as pessoas vão pelo resultado e muita gente vende o resultado e muitas vezes acontece mesmo o resultado mas quando a gente é sincero não pratique mais para desestressar pratique para praticar sim que é o paradoxo é um grande paradoxo porque a gente sabe que vai acontecer coisas positivas ou não vai acontecer ou não vai acontecer nada dificilmente vai fazer mal até pode né mas é muito difícil e a fotografia contemplativa pra mim foi muito impactante porque eu passei a perceber que a gente o admirar é um exercício nosso não é algo que está fora quer dizer eu não preciso ir pra Paris pra ter um dia gostoso eu posso admirar as coisas aonde eu estou agora foi na mesma época que por exemplo pra mim eu deixei de esperar o final de semana pra viver pra mim segunda-feira terça sábado domingo é a mesma coisa são dias bons ou ruins igual né cara mas tem um monte de conexões aqui acontecendo mas a gente está meio que no final do horário né menina eu queria como é que a pessoa faz pra se aproximar dessa de fotografia contemplativa assim alguém que está ouvindo assim adorei essa história como é que eu posso me aproximar disso eu sempre achei que não dá pra obrigar as pessoas a fazerem um curso pra conhecer algo então eu tenho um site que é fotografiacontemplativa.com.br onde tem um monte de artigo onde basicamente tem o que eu sei até acesso pros meus artigos e tese estão lá então se a pessoa for de ler gostar de ler ela vai poder ler tudo que tem é praticamente a única fonte em português sobre a fotografia contemplativa então ela pode ler lá lá tem exercícios sugeridos tem exemplos tem alguns artigos mais práticos outros mais teóricos então já dá pra pessoa saber onde ela pode pesquisar nas redes sociais colocar a fotografia contemplativa no instagram só que vem muita coisa que não é entendi se você põe a fotografia contemplativa no instagram vem um monte de retrato retrato não é fotografia contemplativa ensaio retrato de ensaio assim mas é assim então é legal ela ler um pouco se ela puder ler em inglês ela vai achar mais coisas inclusive livros como é que é em inglês? contemplative photography ou mixangue com K mixangue K mudo mixangue com G mudo no final ou mindful photo meditative photography não confundir com miçanga não confundir com miçanga miçanga contemplativa que eu acho que daria uma subgênero eu dou cursos a pandemia deu uma bela cortada eu tava fazendo doutorado também normalmente eu tô fazendo curso só online mas eu dou cursos tem vídeos meus aí no youtube e outros lugares também ó eu tô tentado a te convidar pra gente fazer junto com a velhinha uma disciplina da pós lá na psiquiatria de fotografia contemplativa se sobrar tempo aí eu acho que o pessoal ia aproveitar bastante eu acho que daria uma disciplina da pós bem legal eu tô a pessoa agente inclusive essa minha disciplina que eu dou lá o laboratório do olhar ela é graduação em pós então eu já tenho dado fotografia contemplativa pra pós-graduandos é então vamos que eu já tô querendo que a velhinha como se eu fosse alguma coisa mas pra eu queria que a velhinha já começasse a dar umas disciplinas na nossa folha sabe que eu sabia que a pós-graduação da psiquiatria seja lá o que for que isso vale é nota 7 na CAPES é um dos poucos departamentos pós-graduações da Unifesp não se tem nota 7 sem querer não tem que trabalhar muito é décadas de trabalho cumulativo assim pra que isso seja possível e a gente se orgulhar de fazer parte dessa é porque os departamentos que tem nota 5 ou 6 já ficam bem bem orgulhosas né é isso então eu tenho feito na Unifesp né o curso com os alunos desde 2015 já fiz essas turmas virou minha tese e é isso e agora é o pós-doc né é tô querendo fazer pós-doc tá na intenção né tem o projeto vou fazer o pós-doc na psiquiatria pronto já definindo não fala isso que já tem orientadora assim roubar dela não não sei o que acontece já tá resolvido nossa cara adorei a gente não tem como é que é de novo né porque eu tinha um monte de coisa aqui na cabeça mas é eu falei muito né não eu subestimei que você era especialista em história oral de vida mas mas fez muito sentido e até eu tô até agora com a com uma imagem contemplativa na minha cabeça que é você recebendo o osso lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo é e e cara porque isso isso pra mim é muito muito é quase como uma síntese assim né porque depois foi trabalhar com os alunos da área da saúde médicos enfermeiros sei lá e e assim a medicina e eu tô pensando até na sua história que você fez lá o design industrial né design indústria né é e essa esse mundo né do concreto e do estético e do e da da percepção e dos símbolos é e e a medicina tem um pouco disso tem o concreto ali né do corpo do osso mas tem quem sofre tem a experiência tem a a a estética daquilo né a estética de um pronto-socorro a estética do osso até me lembra um 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 grande amigo assim um grande amigo um ortopedista além de ser brilhante intelectualmente é um cara que que se preocupa com o outro assim como poucas pessoas que eu conheço que é o Roberto Rossaneis Roberto Rossaneis ele é surgirão de coluna e normalmente ortopedista é brutão assim né mas ele ele não é ele é o oposto disso o oposto de sensibilidade mas aí ele ele na tava no pronto-socorro e aí um paciente da da lá no pronto-socorro pronto-socorro de ortopedia é assim caos na terra é lotado 500 mil pessoas pra se atender em em duas horas caos na terra e aí ele pediu uma avaliação do psiquiatra no pronto-socorro pra não determinar a situação X lá né aí veio a residente da psiquiatria ficou lá olhando aí trabalhar ali né correria aí a residente comentou assim nossa eu tô aqui olhando eu trabalho no no extremo da subjetividade humana e você trabalha no extremo da objetividade falando isso pro Roberto aí ele virou pra ela assim tá bom pega essa serra aí pra mim deu tanta raiva daquela moça que completa falta de noção do contexto ali né que ele tava efetivamente preocupado com o paciente mas ele tinha mil outros pacientes pra atender e aí ela faz uma reflexão dessa e de fato a medicina tem isso né do de compartilhar esses aspectos né do extremo da objetividade é realmente o ortopedista usa serra pra serrar o osso e ele falou isso pra perraçar psiquiatra né traz essa serra aí me ajuda aqui a segurar isso aqui já que você não tá fazendo nada vamos serrar essa perna mas mas isso cria um tem um um certo paradoxo nessa história e trazer a humanidade pra formação da medicina formação dos profissionais da saúde é algo muito essencial né e eu vejo na psiquiatria que a gente se sente o o ápice da subjetividade na na medicina e eu e eu vejo umas coisas até curiosas assim trazendo que é assim na psiquiatria a gente se ressente muito de que a medicina exclui a psiquiatria né então os médicos gerais tem medo da psiquiatria tem preconceito com os pacientes psiquiátricos então chega uma situação de psiquiatria no pronto-socorro geral a equipe já não isso aqui não é com a gente não já vai embora vai se virar e vai caçar o psiquiatra curiosamente na psiquiatria a gente de certa forma vive a imagem espelhada disso que a gente começa a ter medo do corpo qualquer coisa que que tenha a ver com o corpo tenha a ver com risco a gente não sai fora daqui seu problema é vai procurar o médico geral ali porque a gente não pode viver essa experiência do seu sofrimento físico então eu não sei eu acho que a presença da humanidade como algo central na saúde eu acho isso fundamental olha se eu puder contar uma história rápida que tem muito a ver com isso muito a ver eu dando o laboratório de humanidades aquele da literatura recentemente ano passado eu acho a gente discutiu as vezes em vez de discutir um livro a gente discute dois contos um livro pequeno e um conto que a médica não gosta de ler é então mas olha que legal a gente discutiu um conto que chamava O Espelho do Machado de Assis que você devia ler sim que é tem muito a ver eu não lembro o outro que era um livro do Machado de Assis também alienista eu não lembro se foi foi Memórias Póssimas de Brasculas e O Espelho é um conto bem curto eu não vou contar tudo mas é um cara ele é meio é ninguém mas ele ele consegue entrar pro exército e vira o Férez que era o primeiro nível de oficial e ele vai pra casa da tia dele e a tia dele bajula ele muito porque ele é o Férez e ele fica só que acontece um monte de coisa e ele acaba ficando sozinho na casa e todo dia ele põe roupa de o Férez e vai se olhar no espelho que ele não se reconhece mais se ele não tiver com a roupa de o Férez e acontecem umas coisas legais é muito psicológico muito psiquiátrico até e aí no grupo tinha uma menina quieta e ela é uma médica psiquiatra se não me engano sei que ela é médica eu acho que ela é psiquiatra fazendo pós-graduação mas já médica ainda jovem e um dia no final ela falou mas eu não falei nada porque eu sou o Férez como assim porque eu como médica fui pro exército prestei exército então fui primeiro primeiro oficial segundo tenente foi aspirante isso aspirante que de acordo com ela é o equivalente ao Férez hoje que é o segundo tenente é o aspirante aspirante mas é o equivalente ao Férez e ela disse quando ela estava com o uniforme ela se sentia ela chorou foi uma experiência muito legal porque ela foi muito impactante aquilo pra ela e ela não digeriu é quando ela lê a história de um cara fictícia de um cara que há mais de 100 anos passou por algo pouco parecido com ela ela pôde lidar com aquilo de novo quase fomos pra terapia mas foi muito legal mas ela resolveu bem isso e foi muito legal e ela dizer que é o Férez eu fiquei fascinado Yuri, de verdade cara, parabéns e eu tô cheio de ideias e querendo que a gente e até fica refletindo uma coisa que a gente vai ter que talvez fazer um episódio disso porque que a gente faz o Mentizem porque estamos fazendo o Mentizem tem um monte de coisas internas aí mas mas talvez a minha resposta agora seja porque é bom estar aqui e viver esse momento é isso bom, se me chamarem de novo eu venho acabamos falando um pouco da fotografia contemplativa dá pra falar mais é, então foram histórias de vida né é, é o que a gente faz aqui a gente mais ou menos sabe como é que vai nem sabe como é que vai começar o episódio e muito menos como é que vai terminar mas foi fantástico Yuri, parabéns cara ganhou um fã muito bacana valeu, obrigado muito bacana obrigada Yuri obrigada por estar vindo valeu valeu, obrigado gente e com isso a gente encerra mais um episódio do Mentizem Podcast e a gente se vê no próximo vídeo no próximo vídeo e aí